oi pessoal tudo bem com vocês que tal aprender uma receitinha de farofa para estar fazendo no final de semana bem facinho então fique comigo até o final do vídeo e pegue essa receita para começar aqui na minha frigideira eu vou estar fritando dois ovos coloquei um pouco de óleo vou quebrar aqui os dois ovos oi e por cima eu vou polvilhar um pouquinho de sal eu vou tampar agora frigideira e deixar eles fritarem um pouquinho porque começa espirrar então a gente tampa ela é velha mas ela é antiaderente então ela não gruda pronto gente tentar que dá uma virada se ele despedaçar não tem problema que na farofa a gente vai colocar só os pedacinhos mesmo e aí e aí e aí prontinho gente os ovos já fritaram eu vou tá reservando essa frigideira aqui do lado e nesse fogo eu vou tá colocando uma panela maior porque aqui a gente vai fazer a mistura da farofa e vai ser bastante coisas então é melhor uma vasilha maior para caber todos os ingredientes aqui eu tô colocando um fio bem generoso de azeite e aqui também vou colocar uma colher de margarina e vou esperar essa margarina derreter aqui no azeite para a gente continuar nossa receita prontinho Margarina já derreteu aqui eu vou tá colocando uma cebola picadinha. Eu tenho aqui cebola e alho. Vou estar colocando primeiro a cebola. Vou esperar ela refogar um pouquinho nessa manteiga com azeite. Eu adiantei um pouquinho o vídeo, gente. Já está refogada a cebola. Agora eu vou estar adicionando o meu alho. Vou deixar aqui embaixo na descrição todos os ingredientes que eu coloquei na minha farofa, sendo que vocês podem colocar mais ou menos, tá, gente? É a quantidade aqui que eu tinha, eu utilizei. Aqui eu tenho um gomo de linguiça calabresa. Se vocês não gostam de linguiça calabresa, fica muito bom com bacon ou também aquela linguiça toscana. Também dá super certo e fica uma delícia. Aqui eu coloquei um gomo de linguiça calabresa. Vou dar uma refogada nela. Vou aproveitar e já vou mostrar para vocês a farinha que eu vou utilizar. Eu vou colocar metade desse pacote de farinha pronta, farofa pronta já, né? Só que ela vem quase nada. Vem poucas coisas. Ela só é temperada. Minha linguiça já está refogada. Agora eu vou colocar a salsicha. Coloquei aqui quatro salsicha picadinha. Vou dar mais uma refogada na salsicha aqui, até ela fritar um pouco. Prontinha. Minha salsicha já está frita. A linguiça também. E agora a gente vai estar colocando aqui. Eu tenho aqui dois tomates pequenos picados sem semente. Vou colocar aqui e vou dar uma refogada nele junto com os outros ingredientes. Prontinho, gente. Eu adiantei um pouquinho o vídeo. Agora a gente vai pegar aquele ovo que a gente fritou no começo e vamos estar adicionando ele aqui no meio com o óleo e tudo. Vamos dar uma misturada aqui pra ficar tudo bem misturado, ó. Se vocês preferirem a farofa mais molhadinha, coloque mais óleo ou azeite ou manteiga. Desse jeito, pra mim, está ótimo. Aqui eu já dei uma misturada e por último a gente vai acrescentar a farinha. Vou colocar metade do pacote de 500 gramas. Vou adicionar mais ou menos 250 gramas. Eu gosto da farofa bem recheada, né, gente? Com bastante coisa. E menos farinha. Então, ó, desse jeito está ótimo. Já coloquei metade do pacote e ficou uma delícia. Ficou muito boa essa farofa. Vale muito a pena fazer. Agora é só desligar o fogo e levar para uma travessa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa pra mim um joinha que já me ajuda bastante. Meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!